Sabe aquele jogo, quando parece que vai dar tudo certo? Pouca diferença na pontuação, era Laiká. Ora, o Pato assumia a liderança do jogo. Dali a pouco, Paulistão. O primeiro período terminou com a diferença de dois pontos apenas, 20 a 18. O segundo, 20 a 24. No terceiro, o Pato caiu um pouco de produção. A diferença foi maior, 6 pontos, 21 a 28. 14 a 17, fechou o quarto e último período. E vitória do Paulistano, 87 a 75. O cansaço todo mundo tem. O aproveitamento nosso no primeiro tempo tinha sido de 28%, 36, alguma coisa. Tinha sido acima de 30, pelo menos, no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, caiu muito. Então, eu acho que isso custou, porque a gente tem baseado bastante nosso jogo até nos aí meses, porque a gente estava tendo aproveitamento. E, realmente, assim, rebotes nos feriu muito, rebotes nos feriu muito. E isso foi um problema que a gente, no primeiro jogo, a gente tentou resolver no primeiro tempo. A gente até conseguiu, a gente pegou muito rebote de ataque. No segundo tempo, a gente até não fez tanto isso. E hoje, a gente falhou muito nos rebotes também. Demos muitas segundas chances para eles. Barnes, do Paulistano, foi o cestinha com 20 pontos. Pelo Pato Basquete, destaque para o Roque, 19 pontos, Egon com 11 e Materan 10. O próximo jogo do Pato será fora de casa, dia 31 de janeiro, às 20 horas. Será contra o Franca, líder e invicto do campeonato. Agora, a atenção da equipe está voltada para esse confronto. Todo dia a gente vem e passa confiança para os meninos. A gente fala para eles o quanto eles têm a capacidade de fazer o que eles já mostraram que podem fazer. E a gente sabe da dificuldade, é um jogo fora de casa, a gente vai ter alguns dias para treinar. E espero que a gente consiga resolver isso daí, para poder chegar lá com outro ânimo. O Pato ocupa a 14ª colocação. Já fez 20 jogos, venceu apenas 5. Contabiliza 15 derrotas.